Voltando da BB Brinquedos, um lugar fantástico pra gente virar criança, pra gente alegrar a criançada, né? Gente, ovos de Páscoa, um mundo, coisas gostosas, lembrancinhas, olha só uma cestinha, né? Pra você fazer uma gradinha pra aquela sua amiguinha, pra sua companheira de trabalho. Tem ovos artesanais, olha que diferente que tá esse ovo aqui, um trabalho bonito por dentro. Tem ovos grandes, tem ovos médios, tem muita coisa gostosa. Pelúcias é um show, mas com certeza você vai comprar um ovo e presentear com uma pelúcia junto, porque o seu presente vai ficar muito mais grandioso. Pras criançadas, não se esqueça, criança gosta de ovo, mas ama brinquedo, ama! E aqui tem muitos brinquedos, mostra um pouquinho pra lá, pra você presentear nessa Páscoa, tá? Então, coloca um ovinho em um brinquedo, é o que eles realmente vão curtir. Bom, a nível de pelúcia, ele tem muita coisa linda. Esses coelhinhos aqui tão às graças, tá saindo quanto cada um? R$5,99. R$5,99, não é fofo demais, gente? Esse aqui da Mônica, olha que demais, batendo a careca do Everaldo. Tá custando quanto? R$2,95. R$2,95, é um fofo esse sanção. E tem outras coisas interessantes, como esse ovo aqui, esse ovo, achei uma paixão. Ele vem com uma surpresa dentro. Então, dentro tem essa caixinha e uma pelúcia. Quer dizer, é um presente em dois, as crianças vão curtir muito e tá custando quanto? Não vamos falar, né? É surpresa. Não, vamos falar que a gente segue a concorrência. É um ovo surpresa, é o preço mais baixo. É surpresa também. Promoção deles é durante essa semana, os horários são diferenciados no domingo, mas com certeza você vai encontrar loja no Shopping Plaza Sul, Arco 128, Jardim Sul, loja 337 e Marketplace, loja 224 0800 14 7000 e 247 5577. São alguns telefones à sua disposição para você descobrir qual é o endereço mais próximo da sua casa. Tem apenas 25, né? Com certeza não é do seu lado. Vem, bebê brinquedos. Aí eu vou pra cá.